Alô, galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil? Eu, o Prof. José Carlos Flauzini, estamos aqui nesse momento no Colégio de Dado de Concursos. Prof. Hoje, iniciou-se a GPM de Elite, sucesso, locação total, manhã, tarde e noite, turmas oficializadíssimas. Então, galerinha, lembrando todos vocês, olha, prof, essa turma da GPM de Elite é uma turma diferenciada, porque são 272 horas aulas, a cada 15 dias, prof, um simulado, na semana posterior, o professor da sua matéria vai estar corrigindo a sala de aula, todos os dias vai ter 40 minutos de exercício, todos os dias, sala personalizadíssima, camisa personalizadíssima, sucesso total, é tiradentes. Nossa dica de hoje, concordância, é isso? É isso. Ou é complemento? Concordância. Concordância é nominal ou verbal? Concordância é verbal. Verbal? Isso. Então, a nossa dica de hoje seria concordância verbal. É nóis. O professor José Carlos Flauzino, mestre português, lembrando, breve, breve, gravando o nosso online, português do zero, beleza? Profeiro Florzino, complemento ou concordância? Concordância. Concordância é verbal com o amado deste. Vamos lá, pessoal, peço a desculpa pela voz, né, porque eu tô doente. Voz com X ou com S? Vamos lá. Então, eu tô meio doente, tá? Eu não sei se é virose, chikungunha. Deus é mais. Dengue, sei lá que é. Eu fui no primeiro médico e ele falou que era dengue. O segundo falou que era chikungunha. Eu não fui nem no terceiro, porque eu acho que vai morrer. Então, eu nem fui, tá tranquilo? Então, desculpa pela voz aí. É dia 15 de novembro. Certo. É dia 15 de novembro. Concorda com a palavra? Dia. São 15 de novembro. Certo. Concorda com a palavra? 15. É 15 de novembro. Aí é onde fica a polêmica. Alguns gramáticos dizem que é 15, que está errado, é são. Outros gramáticos dizem que é 15, está correto. Por quê? Porque concordo com a palavra dia, que está implícita. Eu, para o concurso público, eu prefiro colocar que as três estão corretas. Você vai se basear por quem? Vou falar só alguns gramáticos. Um, Mauro Ferreira, Aprender e Praticar. Não vou falar a editora, que ele não me deu nenhum livro. A segunda é Francisco Platão Savioli. E, eu falei quanto já? Mauro Ferreira, Francisco Platão Savioli. E o outro é Pasquale e Espadotô. Tá? Um é da capa azul, que é Mauro Ferreira. Outro é da capa preta, que é Francisco Platão Savioli. E o Pasquale e Espadotô é da capa abóbora. Ele dizem que o É poderá concordar com o dia que está implícito. Claro que muitos gramáticos discordam. Vou dizer um, que discorda. Napoleão Bente Almeida. Outro, Celso Pedro Luft. Outro, Luiz Antônio Sacone. E aí vai. Não vou ficar falando aqui, porque tem que gravar logo, né? Tranquilo? Então, eu colocaria os três. Tranquilo? Ficou a dica. Valeu, rapaziada. Dica fácil e rápida. Memorize e aprendam. E não esqueçam. Geração Concurseira, José Carlos Flauzino. Colégio de atentos de concursos, antenados. 24 horas, para deixar vocês sempre super atualizados. Quero mandar uma dica aí, um abraço para o meu amigo Wagner Lobo. Só. Billy Fofo? Billy Fofo. Está estressadinho, é? Está estressadinho? Prof, Billy Fofo. Ele vai entender o porquê. I love you. Aproveitar e mandar um beijo também para a Diva, Prof. Não é isso? E lembrando, a Diva Adriana é esposa do Prof Wagner Lobo. Ah, é? A Diva Poderosa. Ah, tá desculpando. A gata é chiquelé, irmã. Ela é bonitíssima. Diva Adriana. Ele casou. Casou? Sabia, não? Não. Ixi, a casa caiu. Eu sabia que ele estava com o Silvio. Então, isso, vixe, a casa caiu. Olha, não. Prefiro de não comentar, Prof. Não, corta, 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 corta. Galerinha, é o seguinte. Geração Coconceira, Flauzino. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Alô, galerinha. E também, para finalizar, a gente de elite começou com tudo. E o Prof. Flauzino vai estar aos sábados das 5h30 da tarde, 17h30. Às 20h30, no caso, 8h30 da noite. Então, galerinha, concorceiro e concorceiro, não para pelo caminho. E seguem e busquem seus sonhos, que é possível de ser alcançado. Vem pro Tiradentes. Grandes conquistas começam aqui. Tchau, tchau. Abraços.